oi oi gente tudo bem com vocês sejam todos bem-vindos ao canal do dog rollester e um bom dia um boa noite também uma boa tarde que deus possa abençoando todos nós galera eu fiquei sabendo aí né fiquei sabendo não né como do estudo um pouco ainda é a plataforma digital o dog viu aí que o youtube muito do youtube e grande e tá dando spoiler e que vai estar vindo a fórmula e gojeta é dentro do presidente 3 gojeta sete estrela porque vai estar dizendo que é o personagem mais raro vai se tornar o personagem mais raro do jogo aí tá vai ser o personagem mais é raro e todo temporada de all star tor defesa aí vai e diz que vai estar vindo dentro da caixa e vai estar vindo o ao famoso do gojeta blue e mais diz que já vai vir ele na forma sete estrela aí né agora se a cena verdade que vai vir se o youtube está postando spoiler as probabilidades de estar vindo aí são muito né não são 100% aí são muitas as possibilidades de estar vindo aí gojeta blue e no presente 3 tá então o presente para quem não sabe o presente vai estar se abrindo aí vai estar se abrindo aí no dia hoje dia 27 né 28 de 9 até sábado os presentes está abrindo para nós aí o do que vai estar abrindo até uma live para vocês aí tá mostrando aí como que é que vai abrir o presente como que vai estar abrindo presente aí do gojeta blue que vai estar vindo aí no presente 3 né disse que o gojeta sete estrelas já vai ser o primeiro sete estrelas do jogo como ele foi um acho que um dos primeiros do presente de natal se eu estou errado me corrija aí nos comentários aí deixa sua opinião aí e como que vai estar sendo o gojeta blue se ele vai estar sendo muito óbvio se ele vai estar sendo meta se ele vai estar vindo roubar disso não demais e e como que vai ser se ele vai vir no presente já tá envolvendo para tá evoluindo ele ou se ele vai estar vindo aí é só no presente sem evoluir diretamente para o sete você vai estar vendo alguma coisa no presente para tá evoluindo ele aqui não é o gojeta blue né que é o gojeta normal né mas nossa eu tô muito ansioso para ser presente está abrindo esse presente aí a gente tá aí fazendo vários vídeos também mostrando como que ele é essa que ele vai atacar diretamente solo ou se ele vai atacar diretamente ar como que ele vai ser se ele vai estar dando muito dano de início se ele vai ser muito roubado com buff e se a orb que já tem dele aí né que a ordem de arco-íris e que já tem a ordem dele né que vai estar dando certo aí no gojeta blue né esperamos que se né que eles não faça que nem fizeram com o goku é rosê né colocaram ele no jogo deu para colocar a ordem nele para ele ficar ficar muito poderoso depois nem eu falo ele né aí fica meio complicado né mas a gente tá aqui com as possibilidades de tá vindo muito e muito personagem bom nessa tt que vai ter agora daqui uns dias para nós né são apenas quatro dias aí né quatro ou três dias no três dias né para tá vindo então quem que não garantiu o personagem seus presentes na loja que veio ontem eu acho que veio ontem que esquecer as nove horas depois das dez depois meia noite aí acabou que novo não ficou sabendo o horário correto que está vindo presente que essa última vez que ele está vindo na loja para ele não está vindo mais né presente aí que você pega como gemas né gemas que é o diamante né então galera você que não é inscrito no canal se inscreve no canal ativa o sininho de notificações para ficar por dentro de todos os vídeos e também de todas as lives do dougue de todas as informações aí que o dougue traz dentro do canal o coisa que o loja perguntou que eu acho que estou fazendo um vídeo eu vou falar para eu tô fazendo um e fazendo vídeo e aí né galera então né vai ser tá eu acho que vai estar sendo muito open né esse esse gojeta aí velho é nossa vai ser muito open demais mano muito open vai ser muito roubado ele já como ele vai ser o único personagem sete estrelas que vai vir início eu acho que vai vir de início já né é então as probabilidades ele tá sendo o meta aí por um longo tempo vai ser muita eu acho que ele vai ser meta aí por uma longa atualização aí né o gojeta né velho o gojeta eu acho ele muito bonito mano o gráfico dele e top né mano mas então é isso aí né galera o vídeo que mais para trazer informações para vocês que se você tem os presentes três e até mesmo tem com jeito aí o do que tá com oito gojeta aí né e do que tá com vários presente vários vários 48 presente 3 e 143 presente ultra raro que é o vermelhinho lá né então se tiver vindo coisa boa o dougue já garantiu dougue já deixou pronto já tá pronto aqui para ter tempo a hora que vindo já está disponível para tá pegando aí gojeta luy né então é isso aí galera obrigado a todos que assistiu o vídeo até aqui fiquem todos com deus aí um bom uma boa semana para todos que deus possa abençoar nós e nossas famílias e tamo junto guriada vamos embora é nós fui